Sobe, queridinha, sobe. Ela desce. Duvida? Tô nem conseguindo abrir o olho. Caraca, que ela desce. Eu vou nanar você, eu vou embalar você. E quando eu me satisfazer, eu vou agarrar você. Não desceu. Literalmente, ai carvalho, onde é que as lentes se enfiaram, Luísa Sousa? Misericordial, a lente dobrou no meu olho. E agora? Eu vou nanar você, eu vou embalar você. E quando eu me satisfazer, eu vou agarrar você. Ô, Cassie! Vem, ai, não erra a letra, eu sou adulto, vem. Eu vou nanar você, eu vou embalar você. E quando eu me satisfazer, eu vou agarrar você. Errei, falei comer. É largar, largar, jogar fora. Você não come o que você vai jogar fora. É largar. Eu vou nanar você, eu vou embalar você. E quando eu me satisfazer, eu vou agarrar você. Ai, caralho. Eu vou te arparar você. É a mesma coisa. Obrigada. Obrigada.